Girando pela cidade, repórter Tiago Muniz com informações. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago Berrach. Bom dia a todos. Eu falo da região central de São Paulo, sede do Ministério Público do Estado, que é o centro de uma operação que acontece esta manhã, feita pela Corregedoria das Polícias Civil e Militar, que está buscando policiais que faziam proteção, recebiam para fazer proteção a casas de jogos ilegais, bingos, jogos de azar, locais que têm máquinas de caça níquel. Portanto, as Corregedorias das Polícias estão nas ruas nesta manhã em busca destes policiais. Estão cumpridos cerca de 100 mandados de busca e apreensão e mais de 20 mandados de prisão temporária. Aqui na sede do MP, na Rua Riachuelo, a movimentação é muito grande de viaturas das Corregedorias da Polícia Civil, não só de São Paulo, mas também de Campinas. A gente viu um movimento muito grande de viaturas de Campinas. No fim da madrugada de hoje, viaturas deixaram a sede da Corregedoria da Polícia Militar na Zona Norte de São Paulo, na região ali da Avenida Tiradentes, também atuando nesta operação. Operação que ainda está em andamento e que deve ter mais tarde uma entrevista coletiva de promotores e também de integrantes da Secretaria da Segurança Pública para trazer mais detalhes. As equipes ainda estão nas ruas. Há uma movimentação grande por aqui e a gente segue acompanhando essa operação que busca prender policiais que colaboram com o jogo ilegal, dando proteção a esses estabelecimentos. De volta ao estúdio.